fala meus amigos pescadores e pescadoras mais um vídeo aqui pra você direto aqui do pesqueiro tacamuro sport fishing mas não é pescaria não eu quero mostrar essa isca por faz tempo que vocês estão me cobrando essa isca aqui né essa aqui é a jumping dog da lizard fish tá é uma zara pessoal muito bem feitinha bonita barata link dessa isca vou deixar aqui na descrição isso é uma isca barata vale muito a pena jumping dog da lizard fishing é uma zara tá pessoal inclusive aproveitar o vídeo aí que tem muita gente com dificuldade de zarar é a isca de superfície mais fácil de você trabalhar é a zara é muito mais fácil trabalhar a zara do que trabalhar um stick tá bom e essa é uma isca bem legal bem visível acredito que vai ficar bem visível no vídeo tá se colocar essa isca na água mas antes deixa eu aproveitar vai tô usando aqui ó carretilha atama da da e sem tá passando aqui embaixo a descrição correta multi flúor carbon eu tô usando 041 se não me engano da lizard fishing tá bom e uma varinha a varinha particular minha customizada 1980 e pouco nem lembro mais quanto tempo que eu tenho essa varinha mas é uma varinha boa para mim fazer esse tipo de demonstração para vocês vai dar um trabalho correto para varas aí ó precisa usar essa isquinha aqui você pode usar a varas de 14 libras 12 libras dentro do cast as características está passando aqui tudo legalzinho vara rápida tá pessoal ou extra rápida rápida ou extra rápida menos que isso vai ter dificuldade de você zarar de forma correta colocou essa isca na água é uma isca que fica aí ó totalmente deitada tá pessoal isso já indica aí claramente para você tá na superfície tá deitada e não tem barbela é zara zara mesmo tá não é mais que você esticar nós vamos até tentar ver se ela dá uma esticadinho ou não mas não é mais que você ficar uma coisa que precisará mesmo tentar jogar um pouquinho perto só para tentar mostrar para você mostra a isca primeiro o trabalho de zara é o zin é o zin né ó tá vendo você pode dar um toque mais rápido mais curto mais longo né jogar um pouquinho mais longe e aí você tem um espaço melhor para você fazer a zara ó é uma isca aqui zara muito legal ela tem um ratãozinho bem fininho o que faz ela ficar é com barulho até interessante tá pessoal agora mostra a minha mão pessoal ver a zara é uma isca que você primeiro você tem que deixar leve folga não precisa uma folga tão grande e aí você vai batendo depois que bateu para um lado bate para o outro e aí você sincronizou o trabalho você vai só mantendo o recolhimento tá mas é contínuo você pode ser mais lento pode ser mais rápido tá mas é muito simples jogar lá no pau lá mostrar a zara mas não tem segredo tá pessoal a zara é uma é uma isca muito fácil de zarar ó não não tem segredo ela zara com facilidade ó tá zara com facilidade desde que você deixe uma leve barriga não precisa de muita porque você não vai esticar ela e você pode usar ela mais rápido ou mais curto ó pode ser mais violento menos violento agora vamos ver se ela consegue esticar não não é uma isca para você esticar tá vendo ó você perde ela é uma isca para você zarar mesmo você vai tentar esticar você vai enroscar a garateia com facilidade vai sujar a isca ó enrosca a garateia é uma isca para você zarar zara contínua tá não tem segredo ó pra zarar ela vai que vai ó tá agora tucunaré gosta muito desse tipo de trabalho muito gosta demais da conta jogar bem em cima do pau aqui ó vai que entra um peixinho né já que tem tucunaré aqui tá frio dificilmente vai subir na superfície hoje mas quem sabe né essa é a jumping dog é uma isca bem barata em pessoal bem barata muito bem acabadinha ó dá um um close nela tá muito bem acabadinha peixe de arremesso muito bom característica dela tá passando aqui embaixo é uma zara 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 clássica mesmo jumping dog da lizard fish vale a pena isca boa pega peixe tá com dificuldade não quer gastar muito essa é uma que eu indico para vocês principalmente pescarei de tucunaré tá para roubá-lo não indico não que não é uma isca para roubá-lo a isca precisa pescar tucunaré mesmo espero que vocês tenham gostado do vídeo o link do material tá aqui na descrição deixa aquele jóia pra gente se inscreva no canal se você não é inscrito até o próximo vídeo pessoal valeu tucunaré tucunaré